Tirando aquela história do Presidente da República, bem, o senhor, não sei o que é que se passa com ele, mas, de ser aquela monstra, o senhor, a senhora, a escravatura, é preciso não conhecer a história. Os escravos, na sua maior parte, nunca foram capturados pelos brancos em algumas guerras indígenas que havia nas zonas africanas, em que os sobras das tribos vencedoras vendiam os escravos. E eram os chefes africanos que lhes vinham vender os escravos. Os madeirentes não entendem o Presidente da República querer mandar dinheiro para a África e não para a Madeira. Mas podemos ir aqui e falar para o Brasil no 2025. E a África não tem que indemnizar também os portugueses. Falamos dos nossos competentes que também não receberam até agora. E a África não tem que indemnizar os portugueses que deixaram de lá muita coisa, trabalho, gerações e gerações. E os russos e os cubanos que invadiram, por exemplo, Angola, fizeram uma devastação militar, também a têm indemnizado. E a África não tem que ter sido a África. A África não tem que ter sido a África. Obrigado.